Rafael da Mídia, o estourado dos paredões E a timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho a saída Pra ver você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos vira um coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem que ter o fim Pra me sentir feliz só tenho a saída Pra ver você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos vira um coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Te dê meu coração Te amando em casa Te dê flores E você ainda quer brincar comigo Eu me humilho, eu me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá um basta nisso de uma vez por todas O amor não liga e já estou com outra Que me dá carinho O amor e a atenção Você não deu não Sua mãe falou Quando me perdesse iria dar valor Amor que não é digno, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Não pagou pra ver Quebrou a cara Não pagou pra ver Quebrou a cara Te dê meu coração Já mandei cartas Mandei flores E você ainda quer brincar comigo Eu me humilho Eu me humilho Me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso De uma vez por todas Por favor não liga e já estou com outra Que me dá carinho O amor e a atenção Você não deu não Sua mãe falou Quando me perdesse iria dar valor Falou que não é digno, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Se a moça do café não demora Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Num sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó, que eu nem sou vaidoso Eu não teria Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Fui mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E tem hora e tem hora Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando eu achei em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando eu achei em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, eu sosseguei É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Agora com a minha mala eu tô caindo fora Você não percebeu mas estriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor... Amor, amor, amor... É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caio na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, 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 amor Matar minha sede de fazer amor Ela não reclama quando eu chego tarde Agora sabe o poder que ela tem nas mãos Bagunça minha sede de fazer amor, 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 amor Somos presos nesse nosso relacionamento aberto Nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto Ela sabe o poder que ela tem nas mãos Bagunça minha mente e vira confusão Como ela faz o amor até no chão Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel Vai me dando desespero quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois Agora, amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto Nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto Eu vou estar sempre por perto Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um amorzinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô Alô, alô É só um amorzinho que eu quero com você Alô, alô Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um amorzinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um amorzinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê